Então, a gente vai cantar uma música do Limpo Olivetti que teve nesse disco e deu muita sorte, estourou mesmo, assim. E eu vou ficar quietinha porque vocês vão cantar pra mim, porque a voz está sonhando mesmo. Vou ficar aqui quietinha. Olhar você dormindo e ver seu sol dormindo, tocar sua água e sua mão, sentir a emoção. Eu quero ver você sorrindo, nós dois, como é lindo ver você em sonhos tão inocentes que isso. Eu quero ser teu outro amigo, te abraçar, ficar contigo, assim te amando sempre, por toda a vida. E eu sou um amor, assim, como se perto de mim. E não vou negar em que possa ter um amor que sempre foi ter um bebê. E não vou negar em que possa ter um bebê. Coroa da mente. Ó amor, olhar você dormindo e ver seu sol tão lindo. Tocar a sua água e a sua mão, sentir a emoção do meu olhar. O teu sorriso é tudo que eu preciso Assim a sua vida é a minha vida E eu sou feliz assim E como sempre é tão perto de mim Ele quer que possa ter E olha tudo que você tem de ver E o foda de mim E o meu Senhor Que possa ter E olha tudo que você tem de ver Eu vou você